Estamos de volta. No bloco anterior, você conferiu os destaques do último dia da segunda edição do Fórum Brasil-Corea. Agora chegou a vez de fazer um balanço do evento. Para isso, recebemos aqui no estúdio, Márcio Rosa da Silva, coordenador do curso de Engenharia da Computação da Unisinos e membro da comissão organizadora do evento. Olá, professor. Seja bem-vindo à conexão. Obrigado. Professor, que balanço o senhor faz dessa segunda edição do Fórum Brasil-Corea? Eu acho que essa edição foi muito bem-sucedida, eu acho, comparando, inclusive, com a do ano passado. Nós tivemos uma média de participantes por dia, em torno de 800 pessoas assistindo. Essa edição foi transmitida também pela web. Tivemos um total de 170 acessos ao longo dos três dias, que foi um resultado muito bom. E cada acesso não significa uma pessoa. Teve muitas salas que o pessoal juntou, gente. Então, a repercussão foi bem grande. Eu acho que foi muito boa. Que tipos de parcerias foram firmadas entre Brasil e Coreia do Sul? Esse fórum, eu acho que ele foi muito mais, assim, na questão da consolidação das parcerias que já tinham sido firmadas, né? Nós temos aí exemplos da própria Hannah Michael, que está sendo a parceira da HT Micro, né? A própria Hyundai Elevator está vindo agora também para o São Leopoldo. E a parceria acadêmica também, né? Nós temos, ano passado, cinco professores foram para lá. Esse ano eu fui, teve também o professor Tio Guili, da SKU, que teve aqui no início do ano também. Teve de novo agora no fórum. Então, a gente está procurando cada vez mais incrementar esse intercâmbio de tecnologia, informação e transformação tecnológica. E dentro de todas as atividades que foram promovidas nesses três dias, professor, que nós mostramos aqui no Conexão, o que o senhor mais destaca? Comenta um pouquinho para a gente sobre tudo que pudemos ver, inclusive, essa questão do lançamento desse novo chip e também da Escola Politécnica da Unicinos. É, o fórum, sim, teve uma participação muito grande dos alunos, né? Tanto nas sessões técnicas, mas principalmente no último dia, no encerramento, por causa do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Nós temos vários alunos que estão participando do programa. Inclusive, na Coreia do Sul, a Alisandra, do CNPQ, ontem mencionou que a Unicinos é a universidade que mais enviou alunos pelo programa, para o exterior até agora, né? Do Brasil inteiro, considerando todas as universidades do Brasil. Eu estive lá no primeiro semestre e eu estava junto com 13 alunos da Unicinos naquele período, né? Podia acompanhar eles, assim, a experiência que eles tiveram. Como é que foi isso? O professor comenta com a gente. Eles comentam, assim, eu falava muito com os alunos, né? Porque eles estavam na sala de aula, né? E eles sentiam, assim, a diferença, né? Os coreanos, por exemplo, eles estudam muito, né? São muito disciplinados. São muito disciplinados. A biblioteca lá da universidade funciona 24 horas. E os brasileiros entraram na onda, né? Eles ficavam estudando na noite também, viravam noite estudando. Alunos que estiveram aqui conversando com a gente comentaram justamente isso, que eles ficaram impressionados com o que os coreanos estudam. É. E a gente não está tão acostumado a estudar tanto, assim, aqui. Mas esse é um bom exemplo para ser ensinado para nós também. Mas, por outro lado, assim, o pessoal não se sentiu pior que ele, assim, porque a gente tem, pelo perfil do nosso ensino aqui, no ensino em especial, a gente tem aulas muito práticas. Dentro das possíveis aulas práticas, os coreanos são um pouco teóricos demais. Era o comentário que os alunos faziam, né? E que os alunos, quando chegavam na parte da prática, os brasileiros se davam muito bem. Tanto que os alunos que estão lá, eles conseguiram ficar, as notas finais deles, apesar do esforço, né? Ou por causa do esforço, ficou acima da média da turma, das turmas coreanas. Então, o pessoal não deixou a desejar, né? Então, acho que nós estamos bem, assim, nesse quesito. E a percepção do senhor em relação ao país mesmo, em relação à Coreia do Sul, quanto ao desenvolvimento e à tecnologia, como é que foi? Já que o senhor morou lá durante um tempo, né? É. Não tem nem comparação, né? Em termos tecnológicos. Em termos de desenvolvimento também, porque, depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia teve a guerra deles, né? Então, no final dos anos 50, eles estavam em um país arrasado, né? Muito se usa, hoje em dia, falar em Coreia, né? Coreia no estádio, o que é? É o lugar do pessoal mais pobre, né? Então, se eles fizeram uma relação sempre com Coreia, com pobreza. E hoje eles são uma potência, né? Em pouco tempo, eles cresceram muito rápido. Eles investiram, basicamente, em tecnologia e muito forte em educação, né? Isso é uma coisa que eles fizeram, inclusive, em educação básica, não só no ensino superior, né? Então, isso aí, vê que tem como fazer, né? O Marcelo Lopes, da Barre do Sul, ontem mencionou, em 2010, dia de 2010, a Samsung, que é uma empresa coreana, teve como faturamento... O faturamento deles foi acima do PIB gaúcho, no mesmo ano. E a Coreia tem um terço da área do Jogando Sul. Então, vê que eles realmente investiram muito e trabalham muito, né? Então, isso é um... Eu acho que os alunos estão gostando bastante da experiência lá. No início, eu acho que teve um certo preconceito, né? Os pessoas falaram, ah, quer ir para a Europa, para os Estados Unidos. Mas o pessoal começou a ir para lá, a embaixada tem um apoio muito bom, o Daniel Fink e o próprio embaixador. E os alunos começaram a conseguir estágios lá. Então, o pessoal começou a se interessar e agora os alunos estão... Precisam ir da área de engenharia, estão indo muito para lá. Por exemplo, um aluno da engenharia da computação, tem dois... Tinha dois, agora tem mais dois alunos lá. Um aluno de engenharia da computação que faz um estágio na Samsung, por exemplo. Isso aí ele... Imagina que fantástica experiência. Para o currículo, né? É incrível. O pessoal de engenharia mecânico conseguiu o estágio na Hyundai Motors também, a própria Paola, né? É um diferencial incrível, né? Professor, e a gente percebe que do ano passado para cá, como já cresceu, como já evoluiu essa parceria e a tendência é que continue assim? Sim, sim. Nós estamos bem fortes em ter que... Por exemplo, o ano passado foram cinco professores, como eu falei, esse ano eu fui também. O professor Chico Guilherme já teve várias vezes aqui. A gente vai manter esse intercâmbio de professores. Agora, pelo Centro Sem Fronteiras, existe a possibilidade de intercâmbio de professores também, né? Então, a tendência é que aconteça cada vez mais isso daí. E as expectativas para o fórum do ano que vem, vocês já começam a preparar a partir de agora ou ainda não? Sim, sim. Na quinta pela manhã, já no último dia, nós já fizemos uma reunião com os coreanos para ver para o próximo fórum, de repente ampliar os assuntos. Por exemplo, a Coreia do Sul é muito forte na área automotiva, né? Porque não expandi um pouco a área para trabalhar com outros temas também, que eles sejam muito bons também. Eu acho que é interessante. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua presença. E agora descansar um pouquinho depois de tantos dias de correria. Semana cansativa, né? Foi, foi bastante puxado, né? Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta você confere as dicas que o Conexão separou para você na Agenda Cultural. Não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. A gente já volta. Tchau. Tchau. Tchau.